Ô pessoal, beleza? Boa tarde. Eu fiz um vídeo pra vocês esses dias que eu tava mostrando aqui, né, as recargas que eu faço e aí eu esqueci de falar em relação à prensa que eu tenho, né, e as qualificações que você tem que ter pra que você possa exercer a atividade de recarregador de munições. Então ela é PCE, né, ela é produto controlado pelo exército, então você tem que ter licença pra isso, se você não tiver licença é crime, então você pode ser preso por causa disso, né. Então aqui a minha prensa, né, ela tá toda documentadinha, ela é registrada no exército, foi comprado com nota fiscal, com autorização e tudo mais, tá bom? Então se você for querer recarregar aí, o primeiro passo é você pedir autorização no exército, né, pra você comprar a sua máquina de recarga, aí depois você, aqui vem a autorização, você compra e depois você apostila essa máquina de recarga no seu acervo de caçador ou de atirador desportivo, tá bom? Valeu pessoal!